Hoje eu vou te mostrar uma grande oportunidade, um apartamento de um dormitório para alugar aqui em Celebration, que é uma área muito nobre. E aqui eu tenho algumas opções de apartamento. Por exemplo, ali é um grande complexo de luxury apartments. Tem apartamento de um, dois e três dormitórios, preço variando aí de dois a dois mil e oitocentos dólares. Aqui é um postinho de saúde que apoia, tá vendo esse prédio? Esse prédio é um assisted living. São apartamentos para idosos, geralmente, que precisam de cuidados ostensivos. Então, os apartamentos têm serviço de enfermeira, têm sala de emergência, é um conceito bem interessante que já tem pouco no Brasil. E esse daqui é um dos prédios meus favoritos aqui em Celebration. Já vendi algumas unidades aí, agora temos uma para alugar de um cliente nosso. Olha que bonitinho, é um prédio de três andares, térreo, um e dois, muito bem cuidado, muito bem localizado. Quer conhecer? Vamos lá, está no segundo piso. Está vendo a gente só por aqui, o prédio não tem elevador, então não recomendo para quem tem dificuldade de locomoção. São dois lances de escada com um, dois, três, dezesseis, dezessete, dezoito. Então, são dezoito degraus para chegar aqui no segundo andar, né, térreo, um, dois, onde está o apartamento que eu quero te mostrar. E olha de cara aqui, que vista bonita que eu tenho do lago, da área de preservação ali. O apartamento foi feito em 2001, um dos últimos apartamentos a construir em Celebration. Tem 75 metros quadrados de área de ar-condicionado e já foi reformado, como você está vendo aí, ó. Então, a gente tem um open for plan bem gostoso, está vendo? Aqui é sala de jantar, vê, dá para pôr uma mesa até grandinha aqui. Aqui é sala de família, sala de estar, sala de TV. Então, é o espaço social da casa, né? E olha que vista bonita, você já vai ver ela melhor. Aliás, vamos lá já mostrar, está vendo? Porque além dessa janela dupla, eu tenho uma porta-balcão aqui. E olha o que acontece quando eu abro, está vendo, ó. Traz toda essa claridade, essa ventilação para dentro da casa. E aí me traz para uma varanda que não é exclusiva do apartamento, está vendo? Ela é uma varanda dividida com os outros dois apartamentos aqui do lado. Mas olha que gostoso, olha que vista. Como agora é finalzinho de tarde, olha, o pôr do sol vai acontecer ali, vai ficar tudo laranjinha, bonito. Se você reparar lá embaixo, olha, tem as vagas reservadas. Cada apartamento tem uma vaga reservada, só ele pode parar nessa vaga. E tem várias outras vagas aqui, não demarcadas, onde você pode ter um segundo carro ou pode receber suas visitas. A cozinha está bem moderninha, já foi instalado. Granito, os armários de dois tons, olha, novos, hein? Branco e cinza, porta-flete, porta-lisa, eletrodomésticos bem diferenciados. Olha que bonito esse fogão com cooktop de vidro, exaustor. O micro-ondas, né? Ele preferiu ter aqui um desse pequeno, portátil, mas você poderia pôr um aqui também, caberia sem problema. Talvez até levantar um pouquinho mais esse módulo para caber o micro-ondas maior. Geladeira, ó, side-by-side, Whirlpool, quebra-as-temp. Olha que bonita que ela é. Tá vendo? Muito nova, semi-nova, né? E atrás de mim é o que seria a dispensa, olha. Essa portinha aqui, ela é estreitinha, mas é bem funda. Dá para guardar bastante coisa. Como eu te falei, está pintado de cinza clarinho, bastante iluminação, bastante iluminação natural. Piso de madeira, já nesse tom marfim, meio clarinho. Então, é tudo que você precisa para morar aqui sozinho ou em duas pessoas. Quer ver? O quarto e o banheiro estão logo aqui. Grande, tá vendo? Três metros e meio por quatro, quatro e pouco. Também com a mesma vista para o lago. São duas janelas, né? Uma janela dupla também com bastante iluminação. Nada de carpete. Então, para você que não gosta de carpete, esse apartamento está prontinho, cheiroso, pintado para você morar. E aqui um walk-in closet. Tem aí um metro e meio por dois, né? Para um apartamento de um dormitório. Considero até um closet bem grande. E além do closet, aqui eu tenho mais espaço. Olha, eu tenho um linen closet. Dá para guardar bastante coisa aqui. Produto de higiene, limpeza, roupa de cama, mesa e banho da casa. E aqui o único banheiro do apartamento, né? Então, ele serve tanto o quarto quanto a área social da casa. Também todinho reformado, olha. Então, já foi feito uma bancadinha, assim, olha, né? Colonial. Olha que bonitinho. Uma pia de sobrepor, né? Com cuba, espelho moderno. E um chuveiro que você vai adorar. Por quê? Ele é revestido de azulejo até o teto. Tem lá uma faixinha decorativa, né? E porta de vidro blindex, tá vendo? Piso também novinho, clarinho, né? Gosto do brasileiro. Então, é o que eu te falava. Um apartamentinho super jóia, bem dividido, grande, espaçoso, bem iluminado, uma cor clarinha, cozinha reformada, muito funcional, no coração de Celebration. Hoje, tá pra alugar por 1.750 dólares. E pode acreditar em mim, nesse estado, nessa localização, em Celebration, é um ótimo preço. Lembrando que aqui a gente tem ótimas escolas e tá localizado na entrada da Disney. Em 5 minutos, você tá no Hollywood Studios. Mas, se você procura uma coisa maior, eu tenho várias opções hoje de aluguel. Eu tenho Townhouse, de 3 dormitórios. Eu tenho Single Family, com garagem de 2 carros, de 3 e 4 dormitórios. Eu tenho em Davenport, eu tenho Winter Garden, tenho em Kissimmee, né? Então, preços vão variar de 1.950 até 3.000 dólares. Depende de localização e tamanho do imóvel. Quer saber mais? Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo com todas as casas que a gente tem pra alugar nesse momento. Então, você pode chamar. Chama a Dani, chama o Ricardo Pinotti. E eles vão te dizer tudo o que você precisa pra comprovar a renda, a documentação e alugar uma dessas casas. Lembrando que alugar com a gente, que é brasileiro, às vezes é mais fácil do que alugar com imobiliárias americanas, que não conseguem entender muito a papelada do Brasil. Bom, e se você não gosta de pagar aluguel, quiser comprar imóveis, tem vários à venda aqui em Celebration, tem vários em Orlando. Você pode me ligar, ligar pra qualquer corretor da Talent e a gente vai te atender também super bem. Se você gostou desse vídeo, não esquece, deixa o seu like, compartilha com alguém que tá procurando um apartamento pra alugar. E aí, ativa o sininho, porque só assim o YouTube te avisa quando eu lançar um vídeo novo. Você me conhece? Eu sou Ricardo Molina, sou broker da Talent, sou imobiliário aqui em Orlando, onde uma nova vida espera, ó, com esse visual incrível. Até o próximo vídeo. Tchau!